Conversa saudável. Oferecimento Clube do Médico Nissei. Compromisso em cuidar de quem cuida da gente. Última conversa saudável dessa temporada. E agora eu vou conversar com ele, doutor André Matos. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E a gente falou sobre vários temas, vários assuntos, saúde da mulher, da criança, entre outros. Mas a gente tem que falar sobre um tema muito importante, que é a saúde do homem. Fernandinho, obrigado você. A saúde do homem é um assunto extremamente importante, em especial porque os homens, nós sabemos disso, eles se cuidam muito menos do que as mulheres, eles vão menos ao médico, eles fazem menos exames. Existe um estudo que mostra que os homens no Brasil, em todas as cinco regiões do Brasil, eles vivem, em média, sete anos a menos do que as mulheres. Aqui no Sul, a média de idade das mulheres é até 79 anos, uma idade média, e os homens, 72. Sete anos a menos de vida, numa média, da população dos homens. Mas o homem não procura o médico por questão de preconceito ou tem algum outro motivo? Existem vários estudos, mas um estudo muito interessante da Sociedade Brasileira de Urologia, que perguntou pros homens por que eles não iam ao médico, por que eles não iam a um urologista, mostrou que a maioria desses homens é por medo de encontrar algum problema. Mesmo os homens sabendo, né, que quando a gente encontra um problema em uma fase inicial, é mais fácil da gente resolver. Mas o medo é um dos pontos que fazem os homens não buscarem um serviço médico. Então tá aí a dica, procure um médico, você homem, também. E quero aproveitar e dar um presente pra você, doutor André, dessa temporada, quem tá aqui com a gente é a Nissei, e você sabe, os médicos cuidam da gente, mas a Nissei cuida de vocês também. Tá aqui muito bom. Um presente pra você, doutor André. Obrigado, Fernandinho, obrigado a Nissei pelo apoio e o patrocínio aí no programa. E a Nissei, que é muito mais do que farmácia e prepara sempre vantagens especiais para você aí de casa e também para os nossos convidados. Acessem nissei.vc barra clube médico e faça parte do clube do médico Nissei. Nosso compromisso é cuidar de quem cuida da saúde da gente. Conversa saudável. Oferecimento Clube do Médico Nissei. Compromisso em cuidar de quem cuida da gente.